Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou apresentar aqui para vocês outro modelo de alvo que é feito pela Miramar, eles usam uma chapa muito resistente de 2mm, muito forte mesmo, mas é recomendado colocar uma distância de no mínimo 12 metros, além de ele ser um alvo e ser receitável, todo chumbi que você atirar vai ficar aqui dentro, não vai sair para fora, então é bem seguro, é bem legal usar esse alvo aqui e funciona, quando você atira neste alvo ele vai ficar preso lá em cima, atirou nesse outro ele fica preso lá em cima, atirou no meio ele reseta, muito legal, eu não testei não, mas pela qualidade do produto posso garantir para vocês que é coisa muito boa mesmo, olha bem acabado, ele é fácil de transportar, um alvo não é grande, é o menorzinho que eles tem, tem vários tamanhos, 5, 6, mas eu achei que esse aqui é o mais indicado porque é mais fácil de transportar, muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí